Item 6, processo 48.500, 4953, 2012, 84. Reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis do custo de instalação do sistema de coleta de dados operacionais nas usinas Guásco do Brasil, nas usinas da Guásco do Brasil Limitada. Diretor relator, doutor André Tepitoni. Em 20 de dezembro de 2012, pela carta sem número, a Guásco do Brasil Limitada solicitou a aprovação do reembolso pela CCC dos custos de implantação do SCD em 52 usinas localizadas no sistema isolado dos estados do Acre, Pará e Rondônia, totalizando R$ 1.484.708,59, compostos da seguinte forma, 46% desse valor corresponde a equipamento e 54% a serviços. Em 27 de março de 2013, por meio do ofício 75, a SRG solicitou informações complementares acerca dos custos de instalação do SCD a Guásco, a qual foi encaminhada em 11 de abril. E pela nota técnica 73, de setembro de 2013, a SRG realizou a análise do pedido da Guásco e recomendou o reembolso dos custos. A Procuradoria Geral do Anel conheceu da minuta de resolução e a referendou ao relatório. A Procuradoria de Justiça Minha manifestou sobre esse tema, passa a fundamentação. O pleito é interessado em contra-amparo no artigo 10 da 427, que presume as três condições que devem ser observadas. E pela nota técnica 73, a SRG destacou que os SCDs implantados em 52 usinas localizadas no sistema isolado dos estados do Acre, Pará e Rondônia, são constituídos basicamente por dois medidores de grandeza elétrica, exceção feita a quatro usinas com medição de consumo de combustível por fluxômetro. Assinalou que todos os 52 sistemas foram homologados em 2012. A SRG considerou satisfeita, então, os requisitos de elegibilidade ao reembolso e ressaltou que foram considerados somente os dispêndios, assim como no caso anterior, a partir de 30 de julho de 2009, tendo em vista que essa previsão só foi facultada pela medida provisória 466 publicada em 30 de julho de 2009. Considerando a correção pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, desde a data do pleito, tem-se que o valor do reembolso sugerido pela nota técnica 73, o qual referenda-se, é de R$ 1.544.030,86. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.49.53.2012.2014, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que autoriza o reembolso em parcela única com recurso da CCC do custo de R$ 1.544.030,86, referente à implantação do SCD em 50 usinas termoelétricas, localizada nos estados do Acre, Pará e Rondônia, pertencentes a Guasco. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por autorizar o reembolso em parcela única, com recurso da CCC, o valor de R$ 1.544.030,00, referente à implantação do SCD em 52 usinas termoelétricas, localizada nos estados do Acre, Pará e Rondônia, pertencente a Guasco do Brasil Limitado. Próximo item.